Olá, a farinha de mandioca e o polvilho, ingredientes indispensáveis na culinária goiana, tão apreciada por todos. Goiás produz cerca de 200 mil toneladas de mandioca por ano. Para processar a raiz, pequenos produtores goianos estão sempre buscando alternativas para facilitar o processo de fabricação da farinha e do polvilho. A matéria especial foi produzida em 1990 pelo jornalista Elter Duarte, que na época era repórter da TV Brasil Central. O vídeo é mais um item do acervo do Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Cultura. Com vocês, as inovações em uma fábrica de farinha no município de Itaberaí. Neste sítio de seis alqueires a cinco quilômetros de Itaberaí, de propriedade do senhor José Rodrigues. O senhor Eugênio Anastácio, de 78 anos, é sócio na fábrica, que há um ano vem funcionando com uma tecnologia adaptada que tem dado bons resultados. Em pequenas fábricas como esta, a farinha de mandioca e o polvilho são geralmente produzidos de uma maneira bastante artesanal. E por isso, a produção acaba ficando cara, porque gasta-se muito com o tempo e com mão de obra. Mas é que nessa fábrica, o senhor José e o senhor Eugênio inventaram algumas máquinas que diminuíram os custos e aumentaram a produção em 100%. O sistema de fabricação é simples. Primeiro, a mandioca é descascada e lavada. Em seguida, ela é ralada aqui neste ralador elétrico, que é a primeira novidade da fábrica. Normalmente, a mandioca é ralada num sistema manual. Depois de ralada, a mandioca é prensada nesta máquina, que também foi adaptada pelo senhor Eugênio. Se não fosse esta prensa, a mandioca teria que ser secada num saco de pano. Depois de seca, a mandioca é peneirada aqui nesta peneira elétrica, que foi montada com pequeno motor e peças de máquina de beneficiar arroz. Mas a maior novidade está mesmo aqui no forno, onde a massa vai ser assada. Tradicionalmente, a farinha é mexida neste grande tacho por uma pessoa. Mas aqui, isso é coisa do passado. O forno foi adaptado com um pequeno motor elétrico, peças de trator e polia de colheitadeira. Aqui também se produz polvilho, só que em pequena quantidade. A fabricação conta com a ajuda dessa máquina, facilitando o trabalho. Todas essas máquinas foram adaptadas com peças velhas de fundo de quintal. Seu Eugênio, como é que o senhor teve a ideia de fazer todas essas máquinas aqui e montá-las? Ah, de dia em dia a gente vai estudando devagarinho e faz isso. E compensou montar essas máquinas? Sim. Aumentou a produção aqui? Aumentou. Porque eu tinha ela a braço, né? Mas hoje eu troco ela assim e aumentou muito. Drogou 100%. Era tudo artesanal aqui? Tudo feito na mão? Tudo feito na mão. E compensou o senhor se associar com o senhor José para montar essa fabriquinha aqui com essas máquinas? Ah, demais. Compensou. Foi ótimo o resultado, viu? Foi excelente mesmo. Aumentou a produção, diminuiu os custos? É, aumentou. Dobrou a produção e diminuiu os custos em 100%. O senhor pretende aumentar a fábrica de agora em diante? É, para o ano eu quero multiplicar ela. Eu quero que ela venha a produzir o dobro. Inventar novas máquinas? Não digo inventar, mas pelo menos ampliar as que a gente já tem, né? E o resultado foi muito bom. A prova disso são as 6 toneladas de farinha de bandioca que são produzidas aqui. A fábrica emprega 10 pessoas. Se não fossem as máquinas, seriam necessárias 20. A Emater tomou conhecimento das máquinas aqui da fábrica por acaso. De lá para cá, o órgão vem dando toda a assistência ao seu José e ao seu Anastácio. A gente esteve visitando a propriedade e ficamos conhecendo, então, essa fábrica de farinha de um sistema de adaptação. E realmente essas máquinas são novidade? Aqui para o município é novidade. Eu conheço outras fabriquetas, né? Assim falando. E a única que eu conheço aqui no município é essa. E as máquinas dão resultado mesmo? Ah, dão resultado sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí